Ficado no Diário Oficial do DF, hoje a exoneração do subcomandante da Polícia Militar do DF, Josias do Nascimento, Seabra. Quem tem o detalhe e a informação é Cris Otaviano. É isso mesmo, Henrique. Agora é oficial. Deixa o subcomando da Polícia Militar, o Coronel Josias Seabra. Ele vai assumir agora um cargo dentro do SEAGE. Ele vai ficar responsável de coordenar vários órgãos públicos nesse projeto Ação pela Vida, que é um projeto de segurança aqui no Distrito Federal, e também vai coordenar trabalhos a respeito da segurança durante os Jogos Olímpicos aqui no Distrito Federal. Quem assume no lugar dele é o Coronel Antônio Nunes de Oliveira, que estava como chefe do Estado Maior. A Polícia Militar não deu razões ou explicações para essa troca dentro do subcomando, mas as especulações é que essa ação agora do governo seria a respeito da investigação do Tribunal de Contas aqui do Distrito Federal sobre a compra de viaturas, onde houve uma certa irregularidade dentro do contrato. Viaturas que já são usadas pela Polícia Militar, Henrique. Muito obrigado. Cris Otaviano, no nosso balanço.